A RA Aquecedores é representante exclusivo da Solis, um produto diferenciado que vai fazer você economizar até 50% de energia elétrica na sua casa, Luciano. É isso mesmo, peça seu orçamento sem compromisso, a gente vai até a sua residência, até a sua obra, construção. É um produto que tem 10 anos de garantia, vida útil de mais de 30 anos, é um produto que realmente vai te trazer conforto e economia. Muito bem, porque quem não quer economizar, você gasta energia elétrica, sempre vai gastar e o aquecedor você instala uma vez só na vida. Exatamente, uma vez só. E para quem está assistindo, tem uma novidade. Para quem está assistindo, tem uma novidade. Indo na obra, na construção ou na casa, a gente está dando 15% de desconto. Certo, posso dividir? Claro, em 10 vezes, sem juros. Olha, para um produto que você vai ficar com ele 30 anos economizando energia elétrica, qual que é o endereço? Rua Rio Branco, 2931. Telefone? 3243-8858. RA aquecedores? Solis? Energia que dura. Aproveite, tenho certeza que você vai economizar. Vem.